Apto árbitro bola em jogo para você na tela da TV da Maçã, segundo tempo, a grande final Taça de Prata 2019 no Campo Pompilho, Objetivo e Coppe, primeiro tempo em 0x0, jogo disputadíssimo e para você a grande final, aqui com as emoções nessa final da Taça de Prata, para você. Lembrando que a Coppe no primeiro tempo jogou com 2x0, depois teve a entrada de mais um jogador e agora vem para esse segundo tempo na raça, na vontade, Cassiano já tendo a jogada pelo setor esquerdo. Já o domínio por dentro, faz a finta, bela jogada, João Vítor vem para o domínio, mas a arbitragem em cima do lance já marcava uma falta de ataque da equipe do Objetivo. Uma tarde gostosa no Clube Atlético Arbaçã, sol agora ventando um pouquinho para dar aquela refrescada João Vítor já faz o lançamento, correria, espera a bola, vem Pablo, dá um chapéu ali, bela jogada, já domina, recupera, vem com o objetivo. Já domina com o Vinícius, bela finta, puxou para a perna direita, já tenta dar um belo passe no meio da zaga, tira de qualquer jeito, eram dois centroavantes, dois atacantes contra um defensor. Vítor, tira dali Pablo, sobra no círculo central, vem para o domínio. Hector vem para a condução, já faz a abertura, na ponta direita, vem para ele, vai pinta a golação! Gol! 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 Objetivo! Uma bela jogada! Ofensiva, sobrou para ele. Para abrir o placar do Campo Opilho. Agora, objetivo tem um, Coppe tem zero, aproveita uma bela jogada, sozinho, cara a cara. Para esquentar a grande final, Taça de Prata. 2019. Objetivo completamente diferente. A postura do primeiro tempo. Falta, abre o placar e já tem uma boa vantagem. Vem o objetivo de novo. Já faz o lançamento. Já faz o giro. Recupera a face de novo. Já chama o nosso comentarista, Vini, para falar do gol do Lucas. Vem Pablo, pro domínio, mata na coxa, vem na velocidade. Vem no jogo de corpo. Chegou o giro do Vinicius e tira dali. Vini, abre o placar objetivo com uma postura completamente diferente do primeiro tempo. Totalmente diferente do primeiro tempo, mas aproveitando o espaço que apareceu. Foi uma ótima jogada lá do lado direito. O Lucas estava muito bem posicionado na linha de marcação. Escapou do impedimento. De primeira, colocou a bola no fundo do gol, aproveitando a saída do goleiro. Lembrando, a equipe da Copa está improvisando o goleiro também, né? O Flávio, que está no gol pela equipe da Copa, aproveitou muito bem a saída do goleiro. Sem chance de defesa, está aberto o placar na final. E aí, agora, traz a dificuldade para a equipe da Copa, que vai ter que correr mais do que já está correndo para poder chegar ao gol de empate. Está aí o Lucas, abre o placar. Aqui no campo, o Pompilho, objetivo vencendo 1x0 essa grande final, Taça de Prata 2019. Vem lateral para a equipe da Copa, vai colocar essa bola dentro da área. Vem com o Arthur. Lateral cobrado. Tira dali o Vinícius, de qualquer jeito, a bola tentava para o Lucas. A bola sai para a lateral, o arremesso que vai ser cobrado. Vem a equipe da Copa, de primeira. Já tenta a jogada de qualquer jeito, afasta dali. O Murilo. Acredita, tentou para o Cacigano, já dominou na direita. Recupera o Lucas, mata no peito. A abertura, vem em velocidade, ele e o Rodrigo. Rodrigo na direita. Vem, vai enfrentar o goleirão. Na saída, deu um tapa para a bola, caguiu. O árbitro não marcou nada. No lance entre o Rodrigo e o Flávio. E o árbitro não marcou nada. Ele está vendo se na trombada, Vini, aconteceu alguma coisa, machucou ali, mas ele não marcou nada. Não, não foi nada marcado, também não foi falta. O goleiro fechou bem o espaço. Teve um choque, choque natural entre os dois jogadores. A disputa foi na bola. Quase ele conseguiu chegar antes do goleiro. Fez o passe, mas acabou saindo um pouco fraco. Nada marcado. É a grande final, Taça de Prata 2019 no Campo Pompilho para você. A 49ª edição. Dente de leite do Clube Atlético da Maçã. Nosso recurso de replay. O goleirão saiu no carrinho, parecia que era fora da área, hein? Mas como não tem o VAR aqui agora para fazer, dar uma olhada no lance. Mas o mais importante é saber se o atleta está bem ali na trombada. O Flávio Rodrigo já entrou a fisioterapia do Clube Atlético da Maçã para saber se está tudo certo com o atleta. Rodados aí seis minutos. Dessa etapa final, segundo tempo, Diogo. Dois tempos de 20. 1 a 0 objetivo. E a Coppe jogando na raça, com 1 a menos, com muita vontade. Primeiro tempo inteiro somente com oito. Três a menos. Três a menos. Já faz a abertura para a direita, vem Coppe. Vem Pablo, em velocidade, faz a finta, puxou por dentro. Segurou, chega na marcação. Girou. João Vítor dominou. Bela finta, já puxa por dentro. Bom jogador, hein? Perdeu, chega no carrinho, vem o objetivo. Era o Héctor na jogada. Faz o lançamento para o Rodrigo, mas o Flávio vem para fazer a defesa. Pabllo já domina na perna na direita. Lucas na marcação. Falta marcada em cima do Pablo. É emoção da taça de prata. É a grande final para você no campo, Pompilho. Objetivo vencendo por 1 a 0, mas é final. É o lateral já cobrado. Rodrigo. Era o Rodrigo e o Arthur aqui na disputa, mas a arbitragem vai mandar voltar. Porque ele marcou falta ali. Pabllo coloca essa bola lá. Tira a zaga do objetivo. Vem o correria. Lateral para a equipe de azul. A equipe guerreira da Coppe acredita. Lateral pelo setor ofensivo. E aí vai marcar aquela reversão no correria. Ele quis meter correria na lateral, mas não deu certo, né, Vini? Não, reversão clara, né? Ele soltou a bola só. Aí nessa idade, né, o sub-11 já tem a questão do lateral, a atenção ao lateral e a regra para a cobrança correta. Chegando quase a metade dessa segunda etapa. Por enquanto o Coppe vencendo 1 a 0, lateral cobrado. João Vitor chegou, rouba a bola, a equipe do objetivo, mas... No momento do contra-ataque... O Héctor tentava a saída de bola, a arbitragem marcou. Falta para a equipe do objetivo. Acesse youtube.com.br TV na maçã e confira os jogos dessa temporada 2019. O arbítor vai... Dá uma segurada ali para saber se está tudo certo com o jogador do objetivo. Se o grande neto está com a câmera voltada ali, a arbitragem se aproximando, para saber se está tudo certo ali. O nosso fisioterapeuta também já se aproxima para saber se está tudo certo com o jogador ali do objetivo. Você confere isso na tela da TV na maçã. A gente vai se aproximando ali. Parece que foi ali no peito, né? Parece que uma trombada ele sentiu a parte esquerda, né, Vini? Acho que foi isso mesmo, né? Aparentemente uma trombada ele está sentindo falta de ar, né? Que esse tempo assim é bem complicado, mas aparentemente está tudo certo. Já está ali colocando a camisa de volta. Acontecido só um choque. Já está pronto. A necessidade é engraçada que é assim, né? Sente a contusão, aí o técnico pergunta, você está bem, quer que eu troque? Ele fala, não, não, estou bem, já estou recuperado. Já está pronto para correr atrás da bola de novo. Está tudo certo com o jogador do objetivo. E também daquela almoçada, né? Almoça, depois pega esse calor, joga, então... Murilo já faz o lançamento. O objetivo vai ser no final da Taça de Prata 2019. 1x0, objetivo. A Copa ainda acredita. É apenas 1x0. Numa final, tudo pode acontecer. Lateral, objetivo. Era o Otávio na cobrança de lateral. O Lucas se aproxima, afasta ali de qualquer jeito. Cassiano, Murilo, tomou para o objetivo. Faz o lançamento, o Lucas. Dominou. Vai batirar a área do outro lado, vem de primeira. Vem Flávio, reboteou, voltou por dentro. Murilo na perna esquerda, para fora! Ataca, com o objetivo na marca dos 11 minutos. Quase amplia o placar. Tenta sair jogando o Copa. Mas você toma, Murilo. Vai arriscar de longe. Espalma o goleirão da Copa. Escanteio para o objetivo, setor direito. Vence por 1x0. A emoção vai tomando conta do jogo nessa final. Taça de Prata no campo, Pompilho. Vem o Otávio para a cobrança na perna esquerda. Autoriza o árbitro. Cruzamento para a grande área. Tentou afastar a equipe da Copa. Sobrou. A bola sai para a lateral, arremesso que vai ser cobrado. Vem o Enzo. Lateral cobrado, voltou. Enzo mesmo na bola, na perna esquerda. Mas ele tentou fazer aquela fit. Saiu com bola e tudo. Murilo. De fora da área. Isso aí meio que um lançamento. Chutão a bola foi para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe da Copa. Quase 13 rodados. Afasta o Enzo. João. Tentou para o correria. Pablo chega, se aproxima. A bola é brigada no meio de campo. Driblou o primeiro, fitou o segundo. Chega no terceiro, Murilo. Toma a bola, faz a finta. Dá um tapa na bola. Que saída do Murilo. Segura na perna direita. Tentava a Marcela no setor de meio de campo. Mas vai sair para fazer a defesa. Com tranquilidade. O Giovani para a equipe do objetivo. Restando menos de seis minutos para terminar o jogo. Vem Murilo. Objetivo. Tentou dar um tapa na bola. Eduardo chegou primeiro. Já chuta ali. Consegue o lateral para a equipe da Copa. Lateral cobrado. Tem pressa a Copa. Pabllo vem. Faz a finta. Puxou. Vai tentar de fora da área. Lucas vem. Ajuda na marcação. Dá um tapa. Tira dali do ataque da Copa. E falta marcada. No momento. Que tentava a jogada pelo setor esquerdo. Falta para a equipe da Copa. Correria vem para a cobrança. Atenção torcedor. Ligado na TV Aramação. Aos presentes agora. É a final taça de prata. Vem perna à direita na bola. O goleirão coloca três na barreira. Tensão total agora na bola. A parada da Copa. Vem a equipe de azul. Autoriza o árbitro. Vem correria pela direita. Vem para a batida. Nem cruzou. E nem chutou. Tiro de meta. Para a equipe do objetivo. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Tens de sete. Tens de sete. É o doze. Você que era dezessete. Agora que não. Tá certo. É o Cassiano. Tens de sete. Desculpa, viagem. Tens de sete. Não, não. É que na hora que ele caiu. Parece que ele não tem. É o time, caralho. E vem com o objetivo. Vinícius tenta fazer a finta. Perde a bola. Vem Copi. No jogo de corpo. Segura bem. Vai na raça, Copi. Tenta a jogada. Tentava fazer o lançamento para o Pablo. É dois. Ele vai no jogo de corpo. Vai se arrastando e consegue a falta para a equipe da Copi. O Arthur dos Santos foi na raça. Arthur mesmo vem na perna direita. Mais uma bola parada. Restando quatro minutos para terminar o jogo. Será que pita o empate da Copi agora? Atenção, torcedor. Do lado direito. Autorizado, Arthur colocou essa bola na grandeira. De peixinho, sai bonito. Tirando dali o perigo. E vem Copi de novo. Vinícius faz o lançamento para o Lucas. Em velocidade. Ele do banamã e Arthur. Vai chegar ali. Tira de qualquer jeito. Na raça, Arthur tira o perigo da zaga. 1 a 0. Objetivo vai conquistando até então. O título da Taça de Prata. Com muita raça e vontade, a Copi vai insistindo. Pois é, Viní. Momentos finais dessa grande final da Taça de Prata. Momentos finais da decisão. Objetivo na resposta. Vem para a chegada aí. E vem, Viní. Perna na direita. Vem para fazer na defesa o Flávio. Querendo dar um susto no seu torcedor. Pablo mata no peito. Tem seis do Objetivo em cima dele. Faz a vinta. Triplo o primeiro. Vintou o segundo. Chega para atirar dali. João Vitor cobra o lateral. Pega no Pablo. Sai para lá. Arremesso para a equipe do Objetivo. O sol já vai sacrificando a garotada. Lateral cobrado. Lucas tentou o domínio. João Vitor chega na marcação. Retomou. Tribulou o primeiro. Caiu o Falta em cima dele. Ele é muito liso. Ele é muito rápido. E caiu o Lucas. Lucas. O árbitro vai. Vai dar uma olhada ali no atleta do Objetivo, Lucas, que está caído. No momento que a falta para a Copa, vai vir o Arturo para a cobrança. Essa bola vai lá na grande área. Aquela bolada que também a respiração dá uma sumida, né? Nossa, vai embora a respiração. A gente não sente praticamente nada. Só ilustrando aqui, enquanto está rolando atendimento médico, o jogador do Objetivo. A equipe da Copa vai no coração agora, né? Tem a inferioridade numérica aí nessa reta final. Já teve durante o jogo todo. Correu bastante para poder chegar ao gol. A verdade é que o Objetivo foi quem conseguiu tirar o zero do placar. E agora a Copa vai do jeito que dá. Tem a bola parada ao seu favor. Então a gente está percebendo aqui na disposição tática que está todo mundo ali próximo à entrada da área. Afinal de contas, um gol agora é praticamente garantido que a decisão vai ficar pelos pênaltis. Então a Copa vai para os últimos lances, os últimos suspiros para poder chegar pelo menos ao empate. Pois é, o Objetivo vem sendo o jogo por 1x0. Mas tem tempo. A Copa está jogando com o coração na ponta da chuteira. Lembrando que se tiver empate teremos decisão nos pênaltis. Por enquanto a Copa vai conseguir o título. Atenção ao torcedor, vem Arthur na cobrança. Coloca essa bola na grande área. Vem no kick. Correria de cabeça, sobrou por dentro, virou. Houve um toque do jogador do Objetivo. Mas o árbitro está marcando impedimento ou falta de ataque ali, hein? Parece que ele marcou uma... Não, ele marcou tiro de meta. Tiro de meta ele marcou para a equipe do Objetivo. Instantes finais. Taça de prata do Campo Pompili para você. Já cobrado o tiro de meta. Arthur, vem a Copa na raça. Vem o Objetivo, o toque de mão. Falta para a Copa. Vai todo mundo para a área da Copa. Preocupado, Giovani. Atenção ao torcedor. Se sai o empate agora, podemos ter decisão nos pênaltis. Objetivo vencendo por 1 a 0. Arthur vai colocar essa bola dentro da grande área. Giovani coloca dois na barreira. Dá o Lucas e o Vinícius. Atenção ao torcedor, ligado na TV da Maçã. Autorizado, Arthur. Colocou essa bola na grande área. Faz a curva, mas vai para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Objetivo. Tiro de meta cobrado. Arthur já tira dali. A bola vem para o correria. Na perna da direita, mas vem com tranquilidade. Giovani faz a defesa. Instantes finais para você. Da final, Taça de Prata do Campo Pompili. Sub-11, a categoria. Já vem em velocidade. Rodrigo. Arthur vem na raça, atira dali. Lateral. Setor de ataque para o Objetivo. Vencendo por 1 a 0. Os treinadores pedindo para o Objetivo sair. Já autoriza o lateral. Dentro da grande área. Lucas vem para o domínio. Pega o goleirão Flávio. Já quebra para o ataque. Acredita a cope. Correria vem. Na perna da esquerda. Dá um tapa na bola. A bola sai para a lateral. Não. Lateral cobrado. E vem o Objetivo. Afasta de qualquer jeito. Da zaga da cope. Acredita o Objetivo. Já domina na ponta esquerda. Ameaça fazer a finta. Retoma a bola. E falta de ataque do Objetivo. A cope vem na emoção. Objetivo vencendo por 1 a 0. A grande final vai sendo tomada por emoção. Já lança para o ataque. João Vitor dá um toque. Perde a bola. Voltando de novo. Já quebra para o ataque. Vem para o correria. Tira daí. A zaga do Objetivo sai para a lateral. Lateral cobrado. Na grande área. Chegou. Vai tentar arriscar. Abantirar a trave. Não acredito nisso. Gol. Gol da cope. Acontece o inacreditável do Pompilho. Empata nos acréscimos a equipe da cope. É a grande emoção, meu amigo. É a final taça de prata. Será que teremos decisão nos pelos e vem o Objetivo. Já faz o lançamento para o campo de ataque. Tira dali, afasta a equipe da cope. É na raça, é na vontade. Um jogo digno de final. Vem o Objetivo todo para o campo de ataque. Vencendo por 1 a 0 até o final do segundo jogo. Vem o lateral para o Objetivo. Lateral cobrado. Já domina. Voltando agora. Vem o cruzamento do Enzo para a grande área. Mata no peito. Arthur, tira dali de qualquer jeito. E vem para o Vinícius na perna direita. Dominou. Se aproximou. Vem a cope. Tira dali de qualquer jeito. Olhou para o relógio. Apito o árbitro. Teremos decisão nas penalidades máximas. Aqui no campo, o Pompilho, meu amigo. TV Aramaçã. A TV que já nasceu. Campeão.